o sol fazendo um vídeo aqui a mostrar nossa nova gaiola eu comprei essa gaiola nova aí estou estreando aqui a mostrar pra vocês como é bonita e já está com as peças novas que chegou então aqui as nossas aqui já começou a produção de hoje já botou um ovinho vou botar aqui já tem outra essa daqui já botou outro ovinho então a gente mostrar aqui a nossa a criação né que já conhece daqui a pouco começa a botar essa galera aqui e a gaiola nova só aí aproveita dá um like curte o canal da codornoterapia da cavalo terapia conhecimento dos animais a galinha cantando aqui as codorninhas todo mundo feliz aqui agora pra frente é hora delas botar já botou três agora mais dois e os ovo bonito e a gaiola nova a gaiola que tem a entrada esse aqui cai um pouco aqui em baixo o bebedou de lá ó mas fica aqui sossegado dá um like aí um abraço gente e até a próxima ó mocinho ó ó ó